E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC galera Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre Botafogo, sobre contratações no Glorioso Sobre como deve ficar o time do Botafogo após essa segunda janela de transferências E eu vou te mostrar que o Botafogo com algumas contratações que já estão certas Outros jogadores que já estão praticamente acertados E outros ali que o Botafogo está negociando Como o time do Botafogo pode ficar muito mais forte para essa segunda metade de campeonato brasileiro E realmente o time ali mais azeitado pode pensar em coisas grandes no Brasileirão É absurdo o nível do Botafogo como pode mudar da água para o vinho Sim, o Botafogo pode ter jogadores de um calibre bem mais acima dos que tem atualmente no seu elenco E a junção de tudo vai ficar muito interessante Então deixa o seu like aí embaixo É muito importante o seu like para você motivar a continuar trazendo vídeos todos os dias aqui no canal Compartilha esse vídeo cara em todos os grupos de Botafogo do WhatsApp que você tiver Para todos os torcedores também poderem saber ali mais ou menos como é que vai ficar a equipe do Glorioso Beleza? E antes de eu te mostrar como é que vai ficar esse time do Botafogo Irmão, eu quero te apresentar o aplicativo da OneFootball Que é simplesmente o melhor aplicativo de futebol do mundo Você vai me perguntar, Maurício, por que a OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do mundo? Porque você recebe notificações de tudo que acontece com o seu time de coração Por exemplo, negociação, contratação, jogador anunciado, gol É tudo ali sobre a partida em tempo real Assim que acabar o jogo da sua equipe de coração Você já pode ver os melhores momentos pelo aplicativo da OneFootball Então eu uso a OneFootball, use você também Primeiro link aqui na descrição e no comentário fixado Beleza, irmão? Bora pro vídeo Bom, rapaziada, já estamos aqui com o possível time do Botafogo Com o esboço da equipe do Glorioso Pra esse segundo turno de campeonato brasileiro Após os reforços, após a abertura da janela do dia 18 O Botafogo já vai poder estrear, por exemplo, o Carlos Eduardo O Marçal, os jogadores que já estão certos no clube E provavelmente também o atacante Luiz Henrique Ali um meia, né, o Luiz Henrique E, bom, rapaziada Eu fiz aqui um esboço mais ou menos de um time jogando no 4-2 2-3-1 É um esquema que o Luiz Castro pode utilizar Mas ele também pode jogar naquele 4-3-3 com dois pontas ali No caso, três atacantes Mas aí é o Luiz Castro que vai escolher com as suas novas peças Qual a formação ele vai utilizar Eu acho que ele vai voltar pro 4-3-3 É uma formação que ele utilizava assim que ele chegou ao Botafogo Mas por necessidade, por conta de desfalques Por conta do Botafogo Não ter um time que consiga se impor ao adversário hoje Ele começou a usar um esquema com três zagueiros Que muita gente aqui não é fã Então eu acredito que ele vai voltar pra aquele esquema antigo Que ele vinha utilizando no início E que até deu certo depois de muitas lesões Acabou desandando O Botafogo não vem jogando bem Mas vamos ver aqui O Botafogo vai ter no seu gol o Gatito Fernandes Não acredito que o Botafogo vai contratar um goleiro pra essa janela Mas pode ser sim que aconteça Só que algo interessante, cara É que o Botafogo pra 2023 Acredito que tem que buscar um goleiro pra ser titular O Gatito Fernandes não é mais o mesmo Infelizmente Porra, é um cara que a torcida gosta muito Mas infelizmente o Gatito não tá bem E a gente precisa saber A hora do Botafogo contratar um goleiro Nem que seja pra brigar por vaga com o Gatito Mas precisa ter um cara ali sendo sombra E se vocês entenderam a mentalidade O Botafogo deve ter ali na sua lateral direita Tem três opções, o que é muito legal Rafael, o Saravia e o Daniel Borges O Daniel Borges apoia bem O Saravia apoia bem Mas são dois laterais que acabam deixando ali a desejar defensivamente Já o Rafael é um lateral de um nível superior O Rafael é um lateral que defende muito bem E que também sobe muito bem Então o Rafael voltando realmente de lesão bem fisicamente Vai ser o titular do Botafogo Eu acho que isso vai ser inquestionável O Rafael é muito bom jogador É um jogador de um nível, porra, bem bacana, cara Aí na zaga o Botafogo A princípio deve ter o Felipe Sampaio E o Cuesta, claro O Carly e o Canu vão brigar também por posição Ali são quatro zagueiros Eu acredito que o Cuesta vai ser o titular E depois tem que ver quem vai formar a dupla de zaga com ele O Botafogo também vai procurar outro zagueiro Com um nível bacana pra ser titular no seu time Na lateral esquerda, Fernando Marçal Isso é óbvio Marçal é um jogador experiente Com experiência em Premier League Jogador de muito bom nível E que vai dar jeito na lateral esquerda do Botafogo Se vocês não tenham dúvidas Só que o sistema defensivo do Botafogo Com o Rafael e com o Fernando Marçal Dá uma subida muito grande de patamar Se tivesse um goleiro que estivesse passando mais confiança Eu acho que, porra, aí sim Dupla de volantes do Botafogo Não sei em qual posição o Carlos Eduardo vai jogar no Botafogo Isso quem vai definir é o Luiz Castro Até porque o Carlos Eduardo faz essa função de segundo volante Pode fazer a função de primeiro volante Pode fazer a função ali como se fosse um meia Pode também jogar até como centroavante Cara, e com um meia aberto pela esquerda O Carlos Eduardo é um jogador muito versátil Mas eu acredito que ele vem pro Botafogo pra jogar Como esse segundo volante Que tem mais liberdade pra criar Pra pisar na área e pra marcar gols Até se a gente observar o mapa de calor Do Carlos Eduardo dessa atual temporada Ele vinha jogando como esse jogador de meio de campo Que pisava bastante na área pra marcar gols Então ele sabe fazer gol É um jogador que finaliza muito bem jogadas E ele vindo pra essa posição Mano, seria perfeito Vai se encaixar como uma nuva Esse já tá contratado Já foi anunciado o Eduardo Então, porra Muito bom o acesso do Botafogo no mercado, hein Vocês vão ver como ele vai dar intensidade Nesse meio de campo do Botafogo Vocês vão ver, bicho Aí o Botafogo vai ter o Kaique Kaique que acabou sofrendo uma lesão Mas, porra, o Kaique voltando de lesão Vai ser titular absoluto Se não tiver o Kaique Eu acho que ele pode até utilizar ali É uma briga, né Porque o Botafogo não tem volantes firmados Vai ter que ter briga por posição, cara Não sei, mas O Kaique em condições é Carlos Eduardo e Kaique Meio de campo Botafogo pode ter o Lucas Fernandes Pode ter o Piazon Ou pode buscar outro jogador Fala-se muito em Matheus Pereira Se o Botafogo contrata o Matheus Pereira O nível do time sobe muito, cara É isso, é time realmente que, porra Teria que, no mínimo, pegar uma vaga na Libertadores Mas com o Lucas Fernandes Acho que o Lucas Fernandes vai crescer de produção Com o Carlos Eduardo e com o Kaique Nas pontas, o Botafogo teria o Luiz Henrique Jogador vindo do Olimpíada de Marseille Pode ter o Oieda também Jogador que atua aqui pelo lado esquerdo Mas pode atuar também pelo lado direito Pode jogar até centralizado Mas a posição favorita do Oieda É aberto pela esquerda Então Luiz Henrique Oieda O Vitor Sá tá machucado Tá com problema nas costas Não tem muita previsão de volta Mas pode atuar também aqui aberto O Vitor Sá Então o Botafogo vai ter muitas opções Pra atuar pelos lados do campo Que é uma deficiência que o time tinha no seu elenco Que era uma deficiência que o time tinha no seu elenco Vai ter a volta do Gustavo Sauer Aí é pra um jogo mais por dentro Um jogo mais tricotado Toque de bola O Gustavo Sauer traz o jogo pra dentro O Vitor Sá traz o jogo pelas laterais Depende de como o Luiz Castro vai montar o time Mas todos os jogadores do Botafogo podem atuar pelos dois lados É versatilidade Na frente Erisson O Botafogo busca uma camisa nova Se especula no mercado Mas eu acredito que O Erisson Com os jogadores pra criar pra ele Pra jogarem em velocidade junto com ele Vai meter muito gol Então esse é um esboço do time do Botafogo Pode ficar melhor Pode ser que não aconteçam algumas contratações pra essa janela Por exemplo o Oieda Ainda ninguém sabe se vem ou se não vem Tá acertado Mas o Godoy Cruz tá dificultando muito essa negociação Porém se vir É muito bacana Esse é o time do Botafogo Comenta aí se vocês gostaram Se vocês curtiram Explode esse botão do like Compartilha Eu ficando nessa Abraço do Francesco É nóis e fui! Doe E moto